A equipe Esporte Vale está aqui, se fez presente no Campo do Oriente, no qual a equipe do Boca Juno perdeu por seis tentas a zero. Mas estamos aqui com o destaque da equipe do Boca Juno, meu amigo Gilmar, de longas datas. Gilmar, é difícil jogar, mas pela garra, disciplina e acima de tudo, pela disposição, perdeu, mas não perdeu. Perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra, meu amigo Gilmar. A gente, quando entra, entra para ganhar. A gente quer fazer um resultado positivo, ainda mais no campo do adversário. E, infelizmente, começamos já meio que com dificuldades, porque faltou jogador. A gente ainda não tem patrocínio, então, como você sabe, o presidente que é o Zé, o alemão, que sai correndo atrás do pessoal, sai correndo atrás de ficha, dinheiro que não tem. Então, a gente começou ainda meio sem jogador, faltou jogador, faltou um pouco de ânimo da turma hoje. Mas, cada jogo é um jogo, isso aqui serve de divisão. O time do Oriente é um time de destaque muito bom. E vamos correr para o próximo jogo aí, que está consertado. Meu amigo Gilmar, pela sua longa experiência no futebol amador, mas, do meio de campo à frente, a equipe do Boca é muito boa, Gilmar. É muito boa a equipe do Boca, acertando, dá uns detalhezinhos ali atrás. Mas a equipe do Boca é uma equipe muito forte, que poderá fazer uma bela campanha do campeonato amador. Embora o campeonato amador de São José é muito difícil, meu amigo Gilmar. Exatamente. É bastante difícil, porque, assim, os melhores jogadores, vamos dizer, eles geralmente estão em umas equipas um pouco mais estruturadas. Então, a gente está com dificuldade de jogador. Para você ver, hoje entramos com um time que não era o que a gente tinha verificado durante a semana, conversando com o Chocolate, com o Zé. Faltou algumas peças aí que é importante, principalmente no meio e a parte de trás, que a senhora mencionou. Mas eu acredito que o trabalho aí que está iniciando, está começando, a gente deve corrigir para os próximos jogos. Trazer alguns jogadores que não vieram hoje, ver o que aconteceu. A gente tentar aí, pelo menos, estar entre os oito aí, porque a gente acabou com a começão, com o primeiro ataque agora. O amigo Gilmar, agora tem que reunir o grupo, fazer uma preleção, bater um papo, que não pode realmente deixar a PT cair. A gente perdeu de seis a zero, mas é início de campeonato. A equipe do Boca tem amplas possibilidades da volta por cima, embora as equipes do campeonato amador da Liga são equipes fortes, mas todas são parede. Não tem bicho papo não, meu amigo Gilmar. Não, não, é aquele detalhe. A gente tem que pensar, não somos profissionais, mas tem que ter a cabeça de profissionais. Então, tem que, onde que é dificuldade? É um treino, é um preparo físico, então a gente tem que tentar corrigir essa parte aí. O jogador nosso hoje, eu cobrei no vestiário. A gente jogou, talvez, uns 30 minutos correndo, pegando firme, trabalhando, mas a gente viu que caiu muito a falta de preparo físico, principalmente. Então, a gente tem que corrigir, às vezes falta um pouco de técnica, falta um pouco de habilidade, mas pode corrigir no preparo físico. Então, a gente cobrou isso aí, dentro do vestiário agora. E vamos ver se o pessoal tem a consciência de trabalhar e tentar melhorar, pelo menos, o preparo físico no próximo jogo. Terminou a batalha, a guerra continua. Domingo tem mais, né, amigo Gilmar? Se Deus quiser, se Deus quiser, vamos tentar domingo que vem aí melhorar e conseguir um placar aí favorável e um resultado positivo. Tá bom, Gilmar, muito obrigado pela entrevista e bom retorno para a sua cidade de Jambeiro. Ah, não, Jacarei, né? Jacarei, agradeço, muito obrigado aí. Tá bom, então, obrigado. Obrigado. Aí, quem fez parte?